Suzele, queridos arcturianos, vocês têm uma mensagem para mim hoje? Nós sempre temos uma mensagem para você, bem como para qualquer um que nos perguntar. Em outras palavras, estamos sempre à disposição de nossos voluntários para ajudar Gaia. Gostaríamos de conversar com você hoje sobre o estado da mente e o lugar do coração, o que você está permitindo direcionar através de sua vida diária. Nós nos referimos ao estado da mente como a frequência da realidade a qual sua mente está calibrada, e lugar do coração, refere-se a onde você dirige seus presentes de amor. Sim, queridos, porque você se ofereceu para tomar um corpo terrestre durante esse agora tão desafiante, há muitos estados mentais que você experimentou, porque você está passando pelo processo de ascensão planetária. Durante este agora, sua mente geralmente se concentra em muitas situações diferentes ao mesmo tempo, e seu coração pode mudar através de muitas emoções, desde a felicidade até o medo, e de volta ao bem-estar. Nós viemos falar com você neste agora, para elogiar todos vocês, por seus esforços para encontrar, e viver, o caminho do meio. O caminho do meio, é descoberto, e percorrido durante o tempo que você pode manter um estado de espírito claro e aberto. Quando você vive no caminho do meio, é muito mais fácil para você manter um estado de espírito claro e aberto. Além disso, quando o seu estado de espírito é claro e aberto, é muito mais fácil para você viver no caminho do meio. Seu estado mental, é determinado pela sua frequência de consciência. Quando sua consciência ressoa em uma maior frequência, você poderá identificar e viver seu caminho do meio. Se você está chateado com alguma coisa, seu estado de espírito será muito errático para você encontrar, muito menos viver, o caminho do meio. Este caminho do meio, que definiremos como o caminho menos percorrido, muitas vezes é difícil de encontrar, e ainda mais desafiador para viver consistentemente. Para iniciantes, o meio só pode ser determinado, se você pode perceber os lados da estrada à sua esquerda e à sua direita. É preciso um certo estado de espírito para se dar uma avaliação honesta dos lados do caminho, e portanto, o meio do caminho. Para encontrar esse centro calmo de si mesmo, e portanto, de seu caminho pela vida, você precisa identificar as bordas mais distantes dos lados da estrada. Claro, não estamos falando de uma estrada ou de um caminho. Estamos usando os termos caminho e estrada, como uma metáfora para as escolhas de vida que você faz com seus pensamentos e emoções. Você pode ter tantos pensamentos e emoções, que eles se interrompem e causam grande confusão em sua consciência, e seu corpo físico. Por outro lado, quando suas emoções são tranquilas e aceitas, você pode liberar sua mente para explorar novas ideias e conceitos que seriam muito ameaçadores quando você está muito emocional e confuso. Lembre-se de que as emoções, e a confusão, não são ruins. Na verdade, suas emoções lhe dizem se você está feliz, vivendo pelo seu caminho, ou se você está perdido em uma névoa de confusão. Se você está viajando felizmente em seu caminho, então divirta-se, e se renda ao processo. Por outro lado, se você fizer uma autoavaliação, e descobrir que você está centrado e amoroso, continue o que está fazendo, pensando e experimentando. Também recomendamos que você se centre, se concentre em todas as mensagens que você está recebendo do fundo do seu coração, ou acima de sua mente, e documente todas as mensagens que você está recebendo. Quando você documenta suas mensagens, você as fundamentou profundamente em sua própria consciência, bem como dentro do corpo de Gaia. É um núcleo profundo dentro do seu eu multidimensional, que você irá identificar a frequência para a qual você está atualmente resgatando. Se você descobrir a frequência, dimensão, a que você está ressoando, é a quarta dimensão, sugerimos que você solicite orientação para qualquer criatividade, ou serviço para outros planos que você possa considerar. Você descobrirá que está resgatando a quinta dimensão, quando seu corpo inteiro se sente como se estivesse cheio de luz. Você pode até sentir sua força Kundalini subir pela sua coluna vertebral, bem como uma sensação profunda de felicidade, e amor incondicional. Nesse caso, sugerimos que você nos pergunte, os arcturianos, e ou as expressões mais altas de seu eu com quem você desenvolveu um relacionamento para lhe enviar uma mensagem. Mais uma vez, lembre-se de documentar a sua experiência, pois provavelmente irá esquecê-la à medida que retornar a sua consciência de terceira dimensão. Sua consciência de terceira dimensão, não ressoa para a quinta dimensão. Assim, rapidamente esquecerá a sua experiência, a menos que você crie uma cópia impressa desse agora. Lembre-se, a quinta dimensão não ressoa ao tempo, mas existe dentro do aqui e do agora. Portanto, certifique-se de guardar esse agora escrevendo, dizendo, desenhando, cantando, e ou dançando para entrelaçar, e documentá-lo na terceira dimensão. Sabemos que você percebe todas as suas relações humanas para estarem fora de você. Isso é correto, desde que você esteja resgatando a terceira dimensão. No entanto, se você e aquele com quem você está se relacionando, estão na quarta dimensão, haverá uma diferença horária, como você precisa dizer o seu próprio sonho, e ou meditação da quarta dimensão assim que você abrir seus olhos, ou você poderá esquecer isso. Enquanto estiver em sua realidade de terceira dimensão, as pessoas percebem que outras pessoas ou lugares estão fora delas. Você sabe que eles são de terceira dimensão, pois eles têm um corpo físico, e caminham na Terra, assim como você faz. Há espaço entre você, e tudo muda ao longo do tempo. Isso ocorre porque a base do sistema operacional de terceira dimensão é tempo e espaço. Seu eu de quarta dimensão, é revelado como dentro de você, ou logo acima de você. Essas percepções da quarta dimensão geralmente ocorrem quando você está fazendo algo criativo, durante o sono, ou quando está meditando. Você provavelmente perceberá seu eu de quarta dimensão como sendo muito parecido como você se perceberia em um espelho, exceto que provavelmente flutuará logo acima do solo. E até parece ser um pouco translúcido. Como vocês todos são seres multidimensionais, você se ofereceu para assumir uma forma física para melhor ajudar com a ascensão planetária. Infelizmente, a maioria de nossos escoteiros valentes na Terra logo se esquecem do seu corpo de luz verdadeiro de quinta dimensão, que eles usam nas nossas naves de quinta dimensão, ou em seu mundo natal. É por esta razão que nós, os arcturianos, bem como os outros membros da sua família galáctica, enviamos mensagens facilmente para a consciência de nossos escribas que se ofereceram para compartilhar essas mensagens das dimensões mais elevadas, em muitos meios que melhor se encaixem em suas personalidades e habilidades de terceira dimensão. Seu estado de espírito é determinado pela sua frequência de consciência. Então, sua frequência de consciência direcionará pensamentos e mensagens para sua mente e coração, esperançosamente, para serem compartilhados com os outros. Quando o seu estado de consciência está ressoando com a ambição, o medo, a raiva, ou o egoísmo, sua vontade provavelmente colocará seu coração em uma situação, lugar, pessoa ou conceito que seja principalmente de sobrevivência, desejos, e ou ambições de terceira dimensão. Você experimentará uma realidade em que você é uma pessoa normal de terceira dimensão que está trabalhando duro para sobreviver, e prosperar em um mundo difícil. No entanto, quando você pode escolher expandir seu estado de consciência, e portanto, sua escolha de comportamento, e ações, incluindo prestar assistência a outros, ajudar Gaia, e se encontrar, e compartilhar seu amor multidimensional, e consciência interdimensional inata, sua consciência se expande para abranger a quinta dimensão. Sua mente, particularmente o seu terceiro olho, bem como o seu coração, especialmente seu coração mais elevado, são os dois dispositivos de comunicação interdimensionais. Todo ser humano tem estes aspectos interdimensionais inatos do seu corpo físico. Infelizmente, muitos humanos não estão cientes desse fato. Eles ainda não estão conscientes de suas percepções multidimensionais inatas que cada um de vocês tem, bem como sua habilidade inata de sentir, e compartilhar amor incondicional através de seu coração elevado. Seu terceiro olho, que está conectado a sua testa, sexto chakra, irá ajudá-lo a ganhar o estado da mente, que é a sua quinta dimensão e além da frequência da consciência, bem como suas percepções dimensionais mais altas da clarividência, ver dimensões mais elevadas, clara audiência, audição de dimensões mais altas, e dupla sensação de dimensões maiores. Em primeiro lugar, você pode não estar conscientemente ciente dessas percepções mais altas, mas você começará a se sentir abençoado, feliz e focado. Este estado de consciência direciona você para colocar seu coração sobre o que você ama com seu coração e alma. Isso pode parecer bastante simples, mas vimos o quão difícil pode ser para os nossos voluntários na Terra encontrar o tempo para se concentrar em seu próprio coração e alma. O que desejamos lembrá-los, é que o foco em seu coração e alma, o colocará em comunicação direta com suas próprias expressões dimensionais do Eu Superior. Vocês todos são seres multidimensionais, e todos vocês podem ter uma comunicação total, e constante com o seu Eu de dimensão superior que ressoa, e vive dentro das frequências mais altas do Eu Planetário Multidimensional de Gaia. Sim, todos os habitantes de Gaia são multidimensionais, e ressoam para a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, e muito além frequências da realidade. Como você experimentou todas, os desafios do cotidiano na terceira dimensão, geralmente fazem você esquecer esse fato. Quando os humanos esquecem esse fato, eles começam a mudar. O amor incondicional é lentamente substituído por uma ansiedade oscilante, ou mesmo medo, e eles lentamente ou rapidamente, esquecem que são seres de luz multidimensionais. Nós, sua família galáctica, estamos enviando mensagens amorosas a tantas pessoas que podem receber, documentá-las, e compartilhá-las com outras pessoas. No entanto, mais humanos vivem sua vida sob o controle do medo, e não a bem-aventurança do amor incondicional. É por esta razão que decidimos que devemos começar nossos desembarques. No entanto, para a segurança de nossos irmãos mais graduados, devemos manter nossas naves na quarta e quinta dimensões superiores, para que os irmãos mais escuros não os percebam, e comecem mais uma guerra na amada Terra. Mas ainda assim, há guerras em todo o planeta, com o propósito de tornar os ricos ainda mais homens e mulheres inocentes, que pensam que estão servindo seu país, não estão cientes de que é apenas o lado escuro, as companhias de petróleo, e os extremamente ricos que se beneficiam de seus combates. No entanto, aqueles que vão à guerra com a intenção de proteger seu país, e ajudar os outros, recebem o impulso kármico para todas as suas ações corajosas e pensamentos heróicos. Nós, a sua família galáctica, ajudamos esses corajosos quando retornam para casa, às suas vidas em terceira dimensão, ou ao lar nas esferas superiores. Agora, desejamos falar pelo seu heróico planeta Gaia. Ela, também, retornará ao lar para o seu verdadeiro, eu planetário multidimensional. Sim, os planetas são seres vivos, da mesma forma que toda a vida, e o planeta está vivo. Era a trama mais sinistra dos escuros para lavar o cérebro, os humanos, que deveriam ser os cuidadores do planeta, acreditando que a querida Gaia, era apenas uma coisa. De fato, os escuros criaram muitas ações sinistras contra o corpo de Gaia, na tentativa de manter a humanidade constantemente com medo e vitimada. Dentro da quarta e quinta dimensões maiores de Gaia, a humanidade vive na paz total, e no amor incondicional. No entanto, até que a humanidade seja capaz de expandir sua consciência para as oitavas de quarta e quinta dimensões superiores da realidade, estão sob a lavagem cerebral, e a ilusão dos escuros. Nós, os arcturianos, desejamos dizer a todos vocês neste agora, que cada vez mais humanos estão despertando, e expandindo sua consciência, e seu estado de espírito em frequências mais altas, muito mais altas da realidade. À medida que expandem sua consciência para abranger essas frequências mais altas da realidade, elas ganharão poder sobre as sombrias, ao invés de as pessoas escuras terem poder sobre elas. Além disso, à medida que a humanidade começa a ascensão de sua consciência em frequências mais altas, e mais altas da realidade, eles estão compartilhando suas experiências com os outros. Assim como os primeiros pioneiros saíram para a região selvagem, e voltaram a contar aos outros a nova Terra, os humanos que são pioneiros interdimensionais, estão retornando às suas vidas normais de terceira dimensão, para compartilhar o que experimentaram. Por esse motivo, pedimos a cada um de vocês que experimentou uma experiência interdimensional, multidimensional, para compartilhar suas experiências na seção de comentários deste blog. Suzy lhe conversou com muitas pessoas que tiveram muitas experiências. No entanto, para muitas pessoas, é difícil encontrar alguém com quem possam compartilhar suas experiências. Portanto, convidamos todos vocês a compartilhar quaisquer experiências interdimensionais, avistamentos de nossas naves, ou comunicações dimensionais maiores que você tenha experimentado. Antes de compartilhar sua experiência, tome um longo momento para se concentrar em criar, e sincronizar sua consciência com Gaia. Desta forma, todos vocês trabalharão como um, para ajudar Gaia, e todos os habitantes dela, a se expandirem para a quinta dimensão e além das frequências de realidade. Essas frequências mais altas de realidade, sempre estiveram ao de Gaia, mas a humanidade estava tão comprometida com as obras escuras dos que se perderam, que apenas alguns avatares corajosos conseguiram ascender nas frequências mais altas para ajudar Gaia, e todas as suas formas de vida. Você está agora a ponto de ser um dos valentes, avatares por Gaia. Lembre-se de que há consciência da unidade com toda a vida, incluindo a vida muito acima, na superfície, e no núcleo da Terra. Bençãos. Nós somos os Arcturiano. Estamos sempre com você neste agora. Tchau. Tchau. Tchau.